Rafael Alencar Vitti é um ator, músico e poeta brasileiro. Conhecido por interpretar o protagonista Pedro na 22ª temporada de Malhação e o protagonista Davi em Além da Ilusão, lançou um livro chamado Quer se Ver no Meu Olho? Estrelando a novela das nove, o personagem de Rafa Vitti aparece de toalha em cena de terra e paixão, recebendo vários elogios nas redes sociais. Físico de milhões, disseram alguns deles. Rafa é casado com a atriz Tata Vermesh desde 2019 com quem tem uma filha, Clara Maria, hoje com três aninhos. O ator nasceu em 2 de novembro de 1995 no Rio de Janeiro. Com 27 anos ele é do signo de escorpião. Os nascidos em escorpião são conhecidos por serem naturalmente intensos, misteriosos e muito vingativos, mas na verdade, são pessoas muito positivas, prestativas e que possuem uma excelente energia que contagia todos à sua volta. O que vocês acharam? Essas características batem com o maridão da Tata? Inscreva-se em nosso canal e fique por dentro de tudo o que está acontecendo com as celebridades. Beijos no coração e fiquem com Deus! Tata Vermesh Tata Vermesh